Oi e é alta infinita para o Bitcoin é isso mesmo meu nome é Marcos Eduardo e vamos entender exatamente o que está acontecendo que sim vai dar uma empurrada no preço do Bitcoin se inscreve aí no canal se não é inscrito ativa o sino das notificações deixa o like no vídeo também ajuda para caramba tem dito isso então vamos comentar aqui a respeito do ocorrido e veja só a medida que mais instituições passam passam de apenas mostrar seu interesse no espaço cripto para realmente investir em projetos web 3 entrar em cripto se transforma em uma questão de quando ao invés de ser e de acordo com um executivo do banco é isso de acordo com um executivo né do banco cripto focado em instituições SebaBank no World Token Summit o quanto ela graf falou com analista financeiro certificado na da Nasha Afshar que trabalha como diretor do SebaBank Afshar então discutiu tópicos como o interesse institucional e a adoção de cripto e tendências que ele vem notado recentemente né então o que foi possível perceber é que tá vendo um aumento do investidor institucional de forma avassaladora o negócio realmente tá crescendo bastante então o que que isso significa é diretamente mais gente comprando criptomoedas com mais volume o mercado consegue crescer mais sim mas agora que vem o calcanhar de Aquiles dos libertários nesse momento e é claro que eles não vão assumir que esse é o calcanhar de Aquiles né tranquilo né mas a grande verdade é a seguinte embora eu também seja contra o o estado pelo menos nos moldes dos quais vemos hoje no Brasil no mundo e no contexto geral ainda assim nós temos os investidores institucionais que são as empresas tá investidores institucional significa empresa então a empresa ela quer trabalhar com Bitcoin ela quer trabalhar se ela ver que isso daí tem futuro se ela ver que realmente existe existe uma demanda da população por trabalhar com isso né se ela ver que ela pode ganhar dinheiro ela consegue embora suas empresas têm aí só sempre sua visão missão e valores que ela defende tudo mais é óbvio que as empresas estão aí para ganhar dinheiro se ela não consegue ganhar dinheiro se ela não consegue ir para frente eu não tenho no mínimo uma projeção de ganho para o futuro ela não tem porque existir apesar de ter uma missão visão e valores muito bem definidas e tudo mais então o que a gente observa é que as empresas vem que isso daí é que esse negócio de criptomoedas é uma tendência elas precisam estar dentro mas porque só agora a gente está vendo essa adoção institucional a questão é como eu disse que o cara do de Aquiles dos Libertários a que as empresas elas só vão entrar nas criptomoedas quando tiver um ambiente regulatório é claro e objetivo porque o Bitcoin precisa do governo precisa do estado precisa de órgãos regulamentadores não não é necessário e ele só precisa que as pessoas usem daí pronto acabou não tem conversa não tem papinho só que o preço do Bitcoin não tem como deslanchar não tem o mercado não tem como crescer muito se você não tiver os empresários no meio só que os empresários como funciona eles vão analisar o risco retorno eles vão avaliar o roi né o o retorno obtido sobre investimento então a questão é se ele simplesmente falar vou desenvolver fazer aqui um produto que trabalha com Bitcoin alguma coisa que eu vou isso daqui um produto em torno de criptomoedas tem que que ele vai fazer ele vai lá vai contratar funcionário ele vai locar sistema ele vai locar equipamento físico ele vai pesquisar sobre o assunto ele vai dar treinamento para os colaboradores vai contratar empresas para fornecer treinamento ele vai atrás de consultoria e vai fazer um investimento se porventura ele faz todo esse investimento todo esse baile daí o estado vai lá e colocar não tudo bem as empresas podem trabalhar com criptomoedas mas vocês vão pagar o imposto de 60% sobre o lucro obtido a mais 60% é mais é muito isso é irreal cara vamos com calma você não sabe quais são as atividades do governo mas dependendo da da margem que o cara tá trabalhando ali isso vai simplesmente sufocar o negócio então para os investidores institucionais é basicamente é complicado demais você estruturar um serviço que você não sabe se amanhã ou depois o governo vai proibir boicotar então as empresas elas querem que o governo regule não elas não querem elas querem que o governo não proíba só que a única certeza que elas vão ter de uma não proibição é a regulamentação então por conta disso agora que a gente tá começando a ver regulamentação agora que a gente tá começando a ver novas leis sendo criadas eu tenho horror a tudo isso mas eu reconheço que basicamente se não tiver essas leis se não tiver a regulamentação o cara da grana que não é de uma mega corporação ele não vai pôr o dinheiro sem não ver que o cenário tá claro agora agora você fala se ela avisa a Mastercard então são empresas em de outro nível quantas empresas tem no mundo que tem tanto dinheiro para rasgar igual Visa igual Mastercard igual Paypal né aí já é uma outra conversa você não quer comparar uma empresa de pequeno porte ou médio porte com uma empresa gigantesca que nem essas então o que acontece é que agora que o ambiente está ficando cada vez mais favorável a gente vê aí novas oportunidades surgindo e um aumento dos investidores institucionais institucionais nesse mercado que vai trazer aumento de volume o que vai trazer mais estabilidade ao preço do Bitcoin é só que aí que tá também tem o jogo das oportunidades veja que eu disse ao aumento da estabilidade a gente vai ter um aumento de preço mas após isso a gente começa a ter estabilidade ou seja a tendência é que o Bitcoin venha a oscilar cada vez menos depois de um cenário dinheiro mais bem estabelecido isso porque o volume vai ser tão grande que uma entrada de um determinado capital não vai fazer tanta diferença é uma notícia não vai abalar tanto quanto antes e por conta disso não vai dar mais para a gente ganhar rios de dinheiro com Bitcoin gente vamos ser sincero ninguém mais hoje e fica rico com 100 colocando 100 reais em Bitcoin a melhor maneira hoje do meu ponto de vista de você ganhar dinheiro com criptomoedas é especificamente através da análise de moedas pequenas moedas novas que tenham alto potencial mas você fosse a mais que exemplo você vai me dar se bem no pep Baby Shiba essas moedas assim doidas principalmente essas meme coins aleatórias mas você fala assim Marcos você tá falando para investir nessas moedas você sempre falou que você não rolda que você não não acredita nesses projetos como um todo então aí é que tá se a gente tá falando de especulação se a gente tá falando de um tipo de ativo que basicamente ele não tem fundamentos muito audaciosos como é o caso da Shiba Inu mas ela cumpre o que promete e ela se baseia em uma métrica em um modo de agir que tem a ver com meme coins ou seja que é muito baseado em comunidade que pode sofrer fortes pumps cara que custa colocar 10 reais em Shiba Inu não 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 sei mais se Shiba Inu e Pepe a gente vai ter outras oportunidades mas cara colocar 10 reais em um projeto 10 reais em outro 10 reais em outro ver aí projetos que tem alto potencial de valorização mas é o seguinte estourou vende tudo e pula fora tá não tô falando a longo prazo tô falando para agora do meu ponto de vista o negócio então essas são as melhores oportunidades que a gente tem então negócio é estudar quais são as condições as quais a Shiba Inu estava exposta antes de estourar a pepe e tantas outras com base nisso a gente vê as melhores oportunidades que temos e estoura entende então do meu ponto de vista negócio é fazer trade sim é uma boa alternativa fazer rol de guardar é parte ou a maior parte do capital dedicado a criptomoedas para hold a vamos operar vamos fazer três sim vamos vamos por uma operação que a gente vai ficar lá fazendo vamos por uma banca de operação a gente vai lá ficar operando não põe renda passiva de não sei vamos vamos fazer tudo mais tudo mais mas aquela merrequinha aquele valor ínfimo que você pode você colocar nas memicões aleatórias pode ser o que pode te deixar rico é isso que eu tô falando Ah daí quanto mais bala a pessoa tem quanto mais banca ela tem quanto mais ela coloca nesses projetos ela pode ganhar mais dinheiro porque não vamos lá vamos lá uma conta básica conta de padaria aqui então vamos supor que você tem aí 10 memicões para realizar o seu investimento nove delas você teve uma desvalorização de 50 por cento né então pegando aqui especificamente se se você colocou 10 reais em cada uma nove delas você perdeu 50 por cento nove vezes cinco dá 45 reais tá então você fechou essas nove com 45 reais você perdeu metade da sua banca mais uma que você acertou e você ganhou aí os seus mil por cento por cento tô falando por baixo tá mil por cento por que a gente sabe que tem meme com que às vezes passa mais que isso 1500 por cento e por aí vai daí você colocou 10 reais o negócio valorizou mil por cento você ganhou cem reais então olha só essa operação com cem reais você acertando só 10 por cento tendo uma margem de acerto de 10%, você acabou fechando aí com 145 reais, ou seja, 45% de lucro. E é claro, se você for mais assertivo e conseguir identificar o projeto, identificar a boa e colocar o dinheiro na boa, muitas vezes você pode perder em um, dois projetos, mas no terceiro você ganha, você alavanca seu capital e você pode ganhar muito dinheiro com isso. Mas é claro que, embora estejamos falando de memicões, embora estejamos falando aí de especulação, é necessário também estudar e entender essa área. Não é só sair comprando qualquer porcaria achando que isso daí vai valorizar, tá certo? Então é isso pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil e até mais.